Eu não sei se essa fonte é legítima, mas eu me recordo de ter lido em algum lugar que o Bill Gates uma vez disse que gostava de preguiçosos Porque os preguiçosos iam dar um jeito de fazer o trabalho difícil de um jeito mais fácil e mais rápido E olha, se é verdade ou não, eu não sei, mas isso inspirou de certa forma o conteúdo do vídeo de hoje Esse aqui é o Claudron, pessoal, eu acabei encontrando eles quando eu estava pesquisando sobre como utilizar um serviço específico de encurtador de URL Que é Selfie Hosted, ele é uma solução que permite que você maneje aplicativos de servidor, que você poderia ter um em cada servidor Em um único lugar, num painel de controle bonitinho, como você pode ver aqui, como por exemplo o Rocket Chat, o OpenVPN, entre muitas outras coisas Clicando aqui em cima em demo, você tem justamente uma demo para você entender melhor como funciona Clicando aqui em apps, a gente consegue ver a quantidade de apps diferentes que ele suporta E tem para absolutamente tudo, acho que vai ser interessante para você se você for desenvolvedor também, por exemplo Você tem aqui na parte de web hosting, você pode colocar um WordPass, por exemplo, para rodar Você pode colocar aqui um GitHub Pages, um Ghost, olha só que legal Você também tem um Nextcloud, se você quiser colocar por aqui Você tem ferramentas de chat, algumas daquelas ferramentas federadas, descentralizadas, como o Mastodon, por exemplo A parte de documentos, o OniOffice está por aqui, você tem e-mail, tem finanças Enfim, dá para você criar meio que uma nuvem pessoal cheia de aplicativos e serviços Que de outra forma estariam espalhados e de forma mais complicada para você configurar Tudo isso por trás roda em Docker, mas você não vai necessariamente precisar mexer com o Docker Para colocar isso para funcionar, que é bem interessante Tem um detalhe em particular que pode afastar um pouco as pessoas Que é, ele não é totalmente, totalmente grátis Ele tem uma opção de assinatura, porque no modo grátis a gente pode rodar no máximo 2 apps por conta, por servidor Mas aí entra o nosso patrocinador Linode Se você acessar linode.com.br, você recebe 100 dólares de crédito por 60 dias para testar com o que você quiser E a gente não precisa de servidores muito parrudos dependendo do que você vai rodar aqui Então, se por um acaso os serviços que você quer rodar rodam em um servidor de 5 dólares É mais fácil você ter, por exemplo, 2 servidores e pagar 10 dólares e rodar as aplicações que você precisa Que seriam 4 aplicações, do que pagar aqui mensalmente os 15 Mas deixa eu te mostrar exatamente o que eu estava fazendo Eu estou aqui com o meu Clodron já ativo e funcionando Esse aqui está rodando para valer Você pode ver que ele está em um domínio chamado my.diolinux.blog.br E aqui eu tenho dois apps que eu instalei Um deles é o Yurse Yurse? Acho que é assim que fala Ele é um aplicativo de encurtador de URL Então aqui eu vou acessar a interface de administração E eu queria criar exatamente para o Diolinux Um servidor de encurtamento de URL Para a gente poder distribuir links para vocês Como esses que a gente põe na descrição Esse aqui não é o que está em produção Eu ainda estou testando, mas eu já percebi que ele funciona muito bem Por exemplo, aqui eu já tinha até criado Mas vamos colocar Digamos que eu queira mandar vocês lá para o Diolinux Play Vou dar aqui um share e eu posso copiar essa URL Se eu colocar ela aqui Ele vai redirecionar lá para o Diolinux Play perfeitamente Seja membro aí você também do canal E aqui, olha que legal esse serviço A gente tem essa opção de estatísticas Então é tipo um bit.ly da vida Nesse caso, se você já utilizou Dá para ver quantos cliques teve Também aqui a origem do tráfego Olha, tem um mapinha bonitinho Só eu que cliquei nesse link, é claro Mas enfim, tem tudo que você precisa A interface é extremamente simples Talvez até demais em alguns casos Mas tem o suficiente para você Ter o seu próprio encurtador de URL centralizado e tal Mas tem um outro aqui que eu criei Que é o Wicam Que é tipo um Trello Isso é uma coisa que me incomoda um pouco Confesso, a gente usa bastante o Trello no Diolinux Aqui eu só criei um exemplo A gente tem um quadro cambando Aqueles que você joga as tarefas de um lado para o outro Eu queria ter uma coisa que fosse no meu servidor Que eu pudesse fazer backup Porque vai que o Trello explode ou sai do ar Eu não tenho backup de repente das listas Que eu gostaria de ter Então está aqui, está rodando Já vi que funciona também E eu só posso ter esses dois apps Porque se eu tentar instalar mais um Aqui a gente tem uma App Store Dá para procurar o que você quiser Você quer de repente hospedar o seu próprio GitHub Não seu GitLab, melhor dizendo A gente vem aqui e instala Ele vai me dizer que eu preciso Provavelmente Vou colocar aqui Git, por exemplo Ele vai dizer que eu preciso de Exatamente, de uma inscrição Ele também me diz aqui Quantos gigas de RAM Ele recomenda para o servidor Eu vou te mostrar agora Como você faz setup de tudo isso aqui E é realmente simples Graças a Linode Esse aqui é o dashboard da Linode Você, se você ainda não tem conta Não perca tempo Link na descrição Linode.com Barra de Olinux Dá para você experimentar tudo isso aqui Sem custo nenhum A gente vem aqui em cima em Create Create Linode E aí vamos até o Marketplace Porque isso torna as coisas mais fáceis Esse negócio de tornar fácil É o que me fez associar Com aquela lembrança Que eu tinha da frase do Bill Gates Porque não é que instalar o Wicom Ou de repente até aquele encurtador de URLs Era complicado É que assim é tão mais fácil Olha só O Cloudron está exatamente aqui Então a gente clica nele E aí desce um pouquinho Para fazer algumas configurações básicas Ele vai rodar um Ubuntu Server Ubuntu LTS Depois a gente escolhe aqui Onde que a gente quer o nosso servidor Eu geralmente coloco em Newark Mas você pode colocar em outro lugar Se você quiser E aí aqui embaixo Depende do quanto você quer gastar Na realidade Do que você quer rodar nesse servidor Que aplicativo web Você quer rodar nesse servidor Geralmente aqui em CPUs compartilhados As coisas são mais baratas Você tem esse Nanode aqui Por exemplo Que é bem baratinho Vai gerar um custo de 5 dólares por mês Escolha o que você achar melhor Eu vou escolher um um pouco mais carinho aqui Porque a gente quer De repente configurar as coisas Um pouco mais rápido aqui para o vídeo Então eu vou deixar esse Linode 4GB Que vai me permitir rodar bastante coisa Tendo em mente que o próprio Coldron Gasta um pouco aqui Na hora de armazenar as coisas Se a gente for ver aqui Em System Info Eu tenho alguns aplicativos instalados Mas o Ubuntu, Swap, etc Gastam aí uns 9GB Quase 10GB A gente pode dizer Então da sua instalação Ainda assim Desconsiderando aqui As imagens Docker Que o próprio Coldron vai baixar para você Desses serviços Você tem um certo espaço Então pelo menos uns 10GB Como você pode ver A 20GB Vão ser utilizados Por arquivos de manutenção do sistema Desconsiderando backups ainda Tenha em mente isso Quando você selecionar Talvez 25GB Seja realmente pouco A menos que você queira rodar Uma aplicação bem específica Tipo aquele aplicativo das URLs Mas eu vou selecionar aqui Descendo um pouquinho A gente pode colocar um nome Tipo Cloud Admin Por exemplo Só para dar um exemplo Aqui mesmo E depois você seleciona Uma senha de root Coloca uma legal aí Descendo mais um pouquinho Vem aqui em Create Linode Opa Não pode ser palavras separadas Então Vou colocar um tracinho aqui no meio E agora vai Nesse momento do processo Não tem absolutamente nada Para a gente fazer É só esperar o provisionamento Do servidor Quando essa palavrinha aqui Trocar para running E tiver uma bolinha verde Significa que ele está pronto Para a gente começar a utilizar E aí eu vou te mostrar Como se faz as configurações Olha aí que beleza Já está running aqui Então a gente já pode Começar a utilizar Mas na verdade Isso aqui só significa Que o nosso servidor subiu Dentro da cloud da Linode Mas não quer dizer Que o Cloudron Está rodando A gente pode clicar aqui Em launch list console Ou então tentar acessar V SSH Fica aí como você preferir No último vídeo Onde eu fiz Onde eu falei sobre servidores A gente fez o acesso V SSH Agora eu vou só clicar aqui Para você ver o que acontece Porque É importante aqui Que você observe Que as coisas Estão sendo configuradas Ainda aqui A gente tem até A linha do servidor Como você pode ver Está sendo baixado Ali o Cloudron Na versão 7.1 1.4 Tralala Então a gente precisa Aguardar isso aqui Finalizar E é só você aguardar Realmente Não tem mais nada Para fazer E aí eu terminou Aqui a telinha do terminal Vai ficar assim Porque ele está dando Um reboot A gente pode até aguardar Esperar aqui Reiniciar Para ver se está tudo ok Com o nosso servidor E aí reiniciou Então a gente pode Logar aqui Como o root Como o root Com dois o só Beleza Olha só E aqui a gente tem Algumas informações E tal Inclusive Onde a gente precisa Ir agora Para continuar A nossa configuração Do Cloudron Que é o endereço De P do servidor Basicamente Com HTTPS Aqui no início Aproveitando Que a gente está aqui Dá para dar um Htop Novamente Para você ter uma ideia Do consumo Do servidor Aquele núcleo Lá no 100% Não está certo Ele já vai normalizar Aí você está vendo Que a gente não está usando Basicamente nada Aqui de CPU O que é bem de boa Você pode ver Que com dois núcleos Dá para fazer bastante coisa A gente tem um swap Bem generoso Aqui de 4 GB De basicamente O tamanho da memória E a gente está utilizando Pouco menos De 350 MB de RAM O que é bem legal Para um servidor Desse tipo Dentro aqui da Linode A gente pode copiar O endereço de IP Do servidor Que é esse aqui E a gente manda Um HTTPS Dois pontos Barra barra E o IP Do nosso servidor O Chrome vai reclamar Como sempre Do certificado SSL Que não existe Nesse momento A gente vem aqui em avançado E vai para esse endereço Da mesma forma Onde nós vamos Configurar o DNS Justamente Aqui existe um processo Meio chatinho Do Clodron Porque aparentemente Ele não vai funcionar Especificamente Com o endereço de IP Você precisa de um domínio E um domínio Não necessariamente É gratuito Apesar de ter Algumas formas De você criar Alguns domínios temporários Que eu saiba Se você tiver dicas Quanto a isso Coloca aqui nos comentários Ele vai ter Criar um subdomínio Na verdade A partir do domínio Que você colocar Então digamos Que eu colocasse Diolinux.com.br Segundo as informações Que tem aqui Ele vai criar Um domínio De dashboard Para o seu Coldroom Em my. E aí o seu domínio Nesse caso Seria my.diolinux.com.br E eu geralmente Manuseio Os meus domínios Através da Cloudflare E aqui dentro Da Cloudflare Um dos domínios Alternativos Que eu tenho É o diolinux.blog.br Que na realidade Funciona com um redirect Aqui para o diolinux.com.br Que é o nosso site Que você se não acessa Com frequência Deveria Tem sempre muito conteúdo Legal aqui Para você saber mais Sobre Linux E sobre tecnologia Então eu estou utilizando Esse domínio aqui De cobaia Mas teoricamente Você pode Comprar o domínio Que você quiser E se você está pensando Em fazer um computador De URL Igual eu estou pensando Em fazer É interessante De colocar um domínio Mais curto Justamente para você Ter um redirect Mais curtinho E aqui é o seguinte Então eu vou precisar Colocar um domínio De exemplo Pode ser Eu não tenho esse domínio Mas pode ser Dioninux Esse aqui Seria o perfeito Eu não consegui Encontrar onde Comprar isso aqui E aí no caso Aqui a gente vai selecionar Quem é o nosso Provedor de DNS Eu costumo gerenciar Os meus pela Cloudflare Funciona muito bem A própria Linode Consegue gerenciar Os DNS também Mas vamos aqui Na Cloudflare E aí o Cloudron Consegue fazer A configuração Automaticamente Dos DNS Para você Dos domínios Tudo que precisa Ser apontado Se você der a chave De API global Da Cloudflare Para ele Junto com o seu E-mail da Cloudflare Aqui Onde que você Encontra essa chave Você vai lá Nas configurações Do seu usuário Certo Depois vai No seu perfil E vai achar Aqui tokens De API E aqui embaixo Você vai conseguir Exibir a sua API global Essa API global Permite que outras Aplicações Configurem E alterem Os seus DNS Dentro da Cloudflare Então não é bom Que isso aqui Caia nas mãos De qualquer pessoa Que você não confie Beleza Mas uma vez Que você tenha Feito isso Aí é só você Dar um next Aqui a configuração Vai acontecer Automaticamente Inclusive O próprio Cloudflare Vai te redirecionar Para o seu My.dominio.com.br Exatamente Como está aqui E na tela seguinte Você vai colocar Simplesmente Os seus dados De login No Cloudflare Você cria uma conta Que precisa ser verificada Por e-mail Você põe o e-mail Que você quiser O seu usuário De preferência Etc E aí Dando mais um next Lá Você vem parar Aqui Exatamente No Cloudflare Então eu vou Excluir alguns Aqui Até para vocês Verem como funciona E porque eu também Não conseguiria Estalar mais nenhum Vou excluir O Wicam Por exemplo Beleza Está excluído Então eu consigo Nesse plano grátis Instalar mais uma Aplicação qualquer Eu vou aqui Em App Store E aqui Tenho uma montanha De opções E opções Para você Uma que eu achei Bem interessante Na realidade Para quem gosta De tomar nota E gostaria De ter elas Num servidor Próprio Por exemplo É o Joplin Server O Joplin É aquele aplicativo Que lembra um pouco O Evernote Ele é open source E tal Ele é multiplataforma E você pode ter O seu próprio servidor Então independentemente Do que você precise Você pode dar uma olhada Na loja de aplicativos Do Coldron E instalar O que você achar melhor Aqui você consegue ver Que ele requer Pelo menos 256 MB de RAM Então o nosso servidor Que tem lá Os seus 4 GB Está sobrando Nesse quesito Ele não tem Muitos outros requerimentos Vou clicar aqui Em install E aí Aqui a gente vai Colocar uma localização Para ele Ele vai sempre Pegar o domínio Que você cadastrou Nesse caso Do exemplo Eu estou utilizando Esse aqui E aí você põe O nome que você quiser Talvez Joplin mesmo Poderia ser uma boa A gente coloca A gente coloca Joplin Então para acessar Esse servidor Aqui Eu digitaria Joplin.diolinux.blog.br Fica super tranquilo E ele já coloca Aqui a visibilidade No dashboard Para você poder escolher Se vai ser visível Para todos os usuários Desse Coldroom Ou se vai ser visível Somente para alguns grupos De usuários A gente clica em install E aqui ele está Já no queue Para fazer a instalação E como eu acabei De falar sobre usuários E tal Claramente você pode fazer A manutenção De usuários Por aqui Tem um monte de opções Que você pode configurar Por aqui E aqui na direitinha Você também tem Algumas bem legais Inclusive volumes Onde você pode adicionar Mais volumes Então se você tem um bucket Dentro da Linode Por exemplo Para armazenar arquivos Para armazenamento Dentro de repente Da Amazon Ou qualquer coisa assim Você pode adicionar Aqui um volume E aí você vai ter Mais espaço também Sem precisar mexer No seu servidor Diretamente Se você não quiser Assim como configurações Para outras coisas Eu diria que é interessante Você trocar aqui o branding Porque o Coldroom Pode ser uma aplicação De empresas É um serviço Que você pode oferecer Como produto Para alguém que você atenda Então dá para customizar Com o logo da empresa Com as mensagens Que aparecem aqui no footer O nome que aparece Aqui em cima Tipo Que a gente pode colocar Diolinux E dá um save E você vai ver Que vai estar diolinux Deixa eu ver Se consigo adicionar aqui Uma arte do meu Computador Está em save E o nosso Coldroom Aqui completamente customizado Bem legal, né? E aqui Em backups Também eu recomendaria Que você desse uma olhada Tem a documentação Eu deixo o link aqui na descrição Para vocês conferirem Mas você pode configurar Exatamente o formato Que vai salvar Como vai ser comprimido O diretório Onde ele vai ficar Basicamente aqui E também você pode Através disso aqui Já fazer uma configuração De Chrome Para ele fazer esse backup Constantemente Conforme você quiser Sem precisar acessar O terminal Nem nada Se você tem dúvidas Sobre o que você poderia Instalar Por exemplo Ferramentas de automação Tipo esse If this the endete Da vida aqui Que é muito legal Tudo open source Tudo aí no seu servidor Dá uma olhada no site Do Coldroom Tem uma listinha super bacana Aqui com todos os apps Que eles suportam E eu acho que talvez Seja uma das formas Mais simples De você rodar Colocar aplicações Assim fazer deploy De aplicações complexas Com poucos cliques Se você está precisando Fazer isso com frequência No dia a dia Isso aqui cara Uma mão na roda E apesar de ter Essa limitação De inscrição aqui Dependendo do uso Que você faça Isso aqui É pouco dinheiro Perto do que você Economizaria de tempo O seu tempo Também tem valor E eu gostaria De te recomendar Mais alguns vídeos A respeito de servidores Para você que gosta Olha só que legal Esses dois aqui Você pode escolher Aquele que você preferir São outros projetos Que a gente fez Utilizando os servidores Da Linode Que você também pode fazer Utilizando aí O nosso cupom de desconto Até a próxima Valeu e falou